Superação, essa é a sua marca, Aeromi 3M, beleza, docilidade, morfologia, caranhão do Aras Buriti, onde foi eleito pela revista Três Tambores como um dos melhores cavalos de tambor fora do estado de São Paulo, no Brasil. Ganhador de carros e motos na categoria Tirateima, além de ser recordista de várias pistas do Brasil, possui a incrível soma de mais de R$ 103 mil pelo SGP Sistema e mais de 33,5 pontos de registro de mérito na APQM. Em sua primeira geração, produziu Evilásio Formidias, ganhador do GP Orlando José Severo, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia 2017, e Eleonor Formidias, ganhadora de um carro no Bahia Race Show, Barreiras Bahia 2018. Aeromi 3M, o filho da lenda Corona Formidias, mais pontuado em tambor no Brasil. Seu pai, AAA99, produtor de inúmeros campeões nos Estados Unidos, onde seus filhos somam mais de R$ 4.319.242 em ganhos. E no Brasil, foi reprodutor líder das estatísticas no Jockey Club de Sorocaba em 2009, 2010, 2011 e 2014. Seus filhos somam mais de R$ 4.432.000 em ganhos. Sua mãe, Miss Divin Brai 3M, Blazem Braia, AA84, Aeromi 3M, a marca da superação.